salve salve rapaziada mais um videozinho aí projeto venom beleza é eu terminei a frente do cara aqui né terminei agora pela manhã fiz os acabamentos nele lixei pintei ela daí o detalhe é esse aqui ó essas gradezinha eu botar o flash aqui vai ficar feio mas dá pra ver tá vendo essas essas gradezinha aqui é foi as grades que precisou de dois tempos né porque eu colei um lado e depois eu colei o outro lado na verdade eu não ia colocar aqui na frente mas como eu já tinha botado aqui e aqui então eu resolvi colocar aqui também e aí ficou eu acho que ficou maneiro sabe e aí eu terminei ela na verdade o que tá faltando mesmo é só os adesivos né colocar um adesivo aqui com o nome vendo e aqui na frente também aqui aqui eu não sei o que é o símbolo que eu vou criar para colocar aqui porque ficou muito preto né ele tá pretão mesmo e aí eu quero colocar para dar mais um destaque né mas eu tô achando que tá ficando bom né tá ficando bom digamos aí que tá faltando só os adesivos beleza e aí ele vai ficar 100% eu não sei se eu coloco eu não sei se eu coloco mais uma fita de LED aqui por dentro porque aqui a frente ela ficou escurona né na verdade a intenção era ficar preto mesmo porque pelo nome já diz né vendo e o bichão lá ele é preto né todo pretão então eu tô vendo aí o que que eu vou fazer ainda valeu assim que eu eu terminar ele 100% eu gravo o último vídeo dele aí e aí eu vou criar um vídeo com as fotos do processo dele todo para quem quiser meter as cara aí fazer um é só riscada na verdade eu tava pesquisando um gabinete desse a última vez que eu pesquisei ele aí ele tava em torno de dois mil e trezentos reais então como eu não posso gastar dois mil e trezentos com isso aí eu resolvi fazer beleza tô querendo ver se eu crio alguma coisa aqui para tampar essa essa etiqueta da da fonte eu queria pintar também mas depois eu desisti mas eu vou ver se eu crio algum alguma tampa também de acrílico aqui um luminoso que já vende no mercado livre para ficar mais pancada e esse cooler vermelho do processador eu vou trocar eu só tô esperando chegar o outro que eu que eu comprei no mercado livre né comprei um também com um led e aí ela vai ficar mais mais pancada valeu show de bola rapaziada assim que tiver pronto projeto vendo vai aparecer de novo aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.